Mais uma produção vai DJ Newton Mix, o melhor DJ produtor do Brasil. Que saudade da sua pauta de respeito. DJ Newton Mix. Quando me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa. Chamar de safada, deixar aquela marquinha de mão na minha roupa. Em cima da cama, eu gosto de notar. Quando me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa. Chamar de safada, deixar aquela marquinha de mão na minha roupa. Em cima da cama, eu gosto de notar. DJ Newton Mix. Ah, 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 ah. Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa. Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa. Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa. Queria não me apaixonar. Queria tentar não me envolver. Quebrei o juramento, vestindo a minha roupa. Depois de experimentar você. Que saudade da sua falta de respeito. DJ Newton Mix. Quando me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa. Chamar de safada, deixa aquela marquinha de mão na minha roupa. Em cima da cama, eu gosto de notar. Me usa, me pega, me joga na cama, rasgando minha roupa. Chamar de safada, deixa aquela marquinha de mão na minha roupa. Em cima da cama, eu gosto de notar. DJ Newton Mix. Ah, 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 ah. Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa. Em cima da cama, eu gosto de notar. Ah, 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 ah. Deixa aquela marquinha de mão na minha roupa.